Ai, vou dar uma circulada, hein? Tem vários bairzinhos interessantes. Isso também. Aproveita, aproveita. Tô te olhando um tempão ali. Criei coragem e vou te perguntar. Vem cá, teu pai é padeiro? É. Por quê? Oi? Ah, meu pai é padeiro. Ele tem uma rede de padaria de luxo na Barra da Tijuca. A gente faz pão artesanal. Ih! Você não tá querendo emprego? Porque se quiser, essa semana ele tá abrindo uma filial no Condomínio do Romário. Não, não é não. Perguntei por curiosidade mesmo. Posso te fazer outra pergunta? A tua mãe é costureira? Não, mas tá costurando pra poder diminuir a pena na prisão. Ah, tá presa ela. Ela era palhaço da alegria no hospital do câncer, sabe? Mas acho que aquilo mexeu tanto com ela que primeiro ela entrou em depressão, depois a gente teve que internar no manicômio. No manicômio ela se desentendeu com a ex-mulher do chefe do Comando Vermelho e matou a mulher facada. Eita! Mãe, né? A minha era superimpulsiva. Eita! Tem mãe que às vezes... É, pois é. Caraca! Tu come rato? Já comi. Porque tu é uma gata. Tu já comeu? É, eu fui fazer um trabalho voluntário em Uganda, bem na época que estourou a guerra civil. Aí lá primeiro a gente ficou sem água... Eu vou ao banheiro. E aí amiga, pegou alguém? Porra nenhuma, né? Esses homens de hoje em dia só querem fazer networking. Valeu. Bora meter? Bora! Tá sentindo cheiro de tinta, amigo? Tô não. Porque tá pintando o maior clima. Mas vambora, irmão. Vambora, gatinho. Quanto caos?